Música 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 A pista não cansa, vem devagar, rebola, se deixa o fim de branco legal Vem devagar, vai rebola, quando eles mandam, vai acelerar, e acelerar Vai acelerar, 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 vai, vai, acelerar, agora você vai falar Acelerar, acelerar, vai, acelerar, vai, vai, acelerar, 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 acelerar Se não acredita, se não acredita, não me diga o que ela faz com as amigas Se não acredita, se não acredita, ela rebola de vaca e depois que enganar Vem lá, tem que dançar, na pista não cansa, vem devagar, cair volando, descendo e subindo E pra brega, vem devagar, vai, acelerar, vai, acelerar, vai, acelerar, vai, acelerar, vai, acelerar